Se é bom na barra Meu ex fala que eu tô na pior Tô abandonada, é verdade, eu vivo só Só bebendo, só beijando, só ligando o paredão Cerveja tá gelada, imagina Só bebendo, só beijando, só ligando o paredão De cima, lá em cima e as meninas lá no chão Lá no chão, lá no chão, as meninas lá no chão Cerveja tá gelada, imagina E lá no chão, lá no chão, as meninas lá no chão De cima, lá em cima e as meninas lá no chão Alex é equipadora, imagina, equipadora Com o copo na mão, sorriso no rosto e o coração Quando chega alguém falando em namoro, chega a bate o bala azul Com o copo na mão, sorriso no rosto e o coração da chuva Quando chega alguém falando em namoro, chega a bate E o meu ex-salado, tô na pior Tô abandonada, é verdade, eu vivo só Só bebendo, só beijando, só ligando o paredão Cerveja tá gelada, imagina E só bebendo, só beijando, só ligando o paredão De cima, lá em cima e as meninas lá no chão Lá no chão, lá no chão, as meninas lá no chão Cerveja tá gelada, imagina E lá no chão, lá no chão, as meninas lá no chão De cima, lá em cima e as meninas lá no chão Cerveja tá gelada, imagina Cerveja tá gelada, imagina Bicho doido, produção Essa vai tocar no paredão Cheiro e dó Valeu, Tchota, reproduções Max Equipadora Zero grau, rimatização e segurança Tamo juntos Vai malanga, veta louca, tá brincando com o bumbum Vai malanga, veta louca, tá brincando com o bumbum Cê tá pedindo, e se prepara, vou mostrar, presta atenção E cê aguenta, quando eu mandar, eu seguir que até o chão Desce e pina, gostou, te pego, olhando, te pego de jeito Só começa a ir na zona, é contigo, é taca, taca, taca E desce e pina, gostou, te pego, olhando, te pego de jeito Só começa a ir na zona, é contigo, é taca, 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 taca E não vai mais parar E não vai aguentar E não vai mais parar E não vai aguentar Vai malanga, veta louca, tá brincando com o bumbum Rú, tú, 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 Tá louca, tá brincando com o bumbum, cê tá pedindo E se prepara, vou mostrar, presta atenção E cê aguenta, quando eu mandar, eu se quico até o chão Ô Tessip negocio, eu te pego, me olhando, te pego do jeito Cê começa a embrazão, é contigo é taca, 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 taca Esse negocio, eu te pego, me olhando, te pego do jeito Cê começa a embrazão, é contigo é taca, 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 taca E não vai mais parar, e não vai aguentar E não vai mais parar, e não vai aguentar Ô vai malandra, essa louca tá brincando com o bumbum, cê tá pedindo Ô vai malandra, essa louca tá brincando com o bumbum, cê tá pedindo Vai malandra, eita louca, tá brincando com o mua Em nome de Vistoria Produções, J.R. Produções Max Equipadora, Zero Grau, Climatização e Segurança Tamo junto! Semana Farra Isso, isso, eu dois E minha culpa vira aqui desse jeito Me perdoe o traje de maluqueiro Vou de camisa larga e boné pra trás Vem na hora da novela que a senhora gosta Faz mais três dias que eu não dormirei Sua filha me deixou desse jeito E o que ela mais vale é que a senhora é pra lá Mas hoje não vou aceitar levar o não pra casa Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho do céu Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho do céu E Deus me doe o jogo fora do pincel Valeu Vistoria Produções J.R. Produções Max Equipador, Tamo junto! Oh, me desculpa vir aqui desse jeito Me perdoe o traje de maluqueiro Vou de camisa larga e boné pra trás Vem na hora da novela que a senhora gosta Faz mais três dias que eu não dormirei Sua filha me deixou desse jeito E o que ela mais vale é que a senhora é pra lá Mas hoje não vou aceitar levar o não pra casa Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho do céu Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho do céu E Deus me doe o jogo fora do pincel Valeu Alex Equipadora J.R. Produções J.R. Produções J.R. Produções J.R. Produções J.R. Produções J.R. Produções E vai pra todas as novinhas E as quebrava de verdade Vem na coreografia Vai só de sacanagem Vem na puleiragem Vem na puleiragem E vai só de sacanagem Vem na puleiragem E vai só de sacanagem Vem na puleiragem Quando eu mandar tu vai pra baixo Se eu pedir tu vai pra cima Vai onda pra baixo Olha que é bunda pra baixo Olha que é bunda pra baixo Bunda pra cima Olha que é bunda pra baixo Bunda pra cima Olha que é bunda pra baixo Em nome de Bistorações Varelão, Senidó, Réu Motos Max Equivadora, como vale a tocar, zero grau, climatização Vem para a farra, lança nova, e vai pra todas as novinhas E essa é brava de verdade, vem na coreografia Vai só de sacanagem, vem na puleiragem Vai só de sacanagem, vem na puleiragem Vem a vai só de sacanagem, vem na puleiragem E vai só de sacanagem, vem na puleiragem Mandei o mandato, vai pra baixo Se eu pedi, tu vai pra cima, eu disse Banda pra cima, olha que é bunda pra baixo Banda pra cima, olha que é bunda pra baixo Banda pra cima, olha que é bunda pra baixo Valeu J 1970 Produções Max Equivadora Alex Equivadora Jogo vai avogar Tem suíço, seu doidinho E começou o novo duelo, a banda parra tá mandando Começou o novo duelo, a banda parra tá mandando Coirinha jogando, coirinha quicando Parabéns, novinha, tu ganhou o troféu do ano Coirinha jogando, coirinha quicando Parabéns, novinha, tu ganhou o troféu É tudo, tú, 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 pra mim você é a número um Pra mim você é a número um História Produções Jotaha Produções E começou no mundo, ela banda para, tá mandando Começou no mundo, ela banda para, tá mandando Doirinha jogando, doirinha quicando Parabéns, Alvinha, tu ganhou o troféu do ano Doirinha jogando, doirinha quicando Parabéns, Alvinha, tu ganhou o troféu do ano Olha a doirinha, vai jogando Doirinha, vai quicando, parabéns, Alvinha, vai Pra mim você é a número um 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 Bicho doido Produções, J.R. Produções Isso é a banda farra Menina, me dá sua mão Pense bem antes de agir Se não for agora te espero lá fora Enquanto deixe-me ir Um dia de quando nessas tuas voltas Minha mente é uma confusão Solta minha mão que eu sei que se rodo O tempo muda nessa direção Ei amor, sei que tá tão difícil eu falar de amor Porque lá fora é tanto ódio e rancor Eu preciso muito te falar Ei amor, eu tô contigo independente do caô Você sabe que aonde você foi eu vou Só passou da hora da gente se encontrar E se amar E menina, me dá sua mão Pense bem antes de agir Se não for agora te espero lá fora Então deixe-me ir Um dia de quando nessas tuas voltas Minha mente é uma confusão Solta minha mão que eu sei que se rodo O tempo muda nossa direção Ei amor, sei que tá tão difícil eu falar de amor Porque lá fora é tanto ódio e rancor Eu preciso muito te falar Ei amor, eu tô contigo independente do caô Você sabe que aonde você foi eu vou Já passou da hora da gente se encontrar Ei amor, sei que tá tão difícil eu falar de amor Porque lá fora é tanto ódio e rancor Eu preciso muito te falar Ei amor, tô contigo independente do caô Você sabe que aonde você foi eu vou Já passou da hora da gente se encontrar E se amar João do Vale em Autocard Zero grau, climatização e segurança Isso é banda farra Bicho Dono Produções JR Produções Ele é foda, né? Tão decidido Te assumiu se nem sair da minha vida Postando fotos, né? Dos seus programas Depois não vou ser que ele fala que te ama Dou minha cara a tapa e você não vai aguentar Segurar a barra como eu segurei Cuidado amigo Depois não diga que eu não te avisei Cuidado amigo Depois não diga que eu não te avisei Cuidado amigo Depois não diga que eu não te avisei Se por duas horas ele desaparecer João do Vale em Autocard Zero grau, climatização e segurança Ele é foda, né? Tão decidido Te assumiu se nem sair da minha vida Passando fotos, né? Dos seus programas Depois não vou ser que ele fala que te ama Dou minha cara a tapa e você não vai aguentar Segurar a barra como eu segurei Cuidado amigo Depois não diga que eu não te avisei Cuidado amigo Depois não diga que eu não te avisei Eu chamo ele de bebê Olha que vai e volta Vem me ver Eu chamo ele de bebê Vai e volta Vem me ver Só não se desespera Só não se desespera Se por duas horas ele desaparecer Só não se desespera Se por duas horas ele desaparecer Eu chamo ele de bebê Olha que vai e volta Vem me ver Eu chamo ele de bebê Vai e volta Vem me ver Só não se desespera Se por duas horas ele desaparecer Só não se desespera Se por duas horas ele desaparecer 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 Eu te abençoar Eu te abençoar Ele é foda né Eu tô desse jeito Te assumir sem nem sair da minha vida Fala com o meu copo, foi você que me largou Fala com o meu copo, foi ele que me ajudou Te dei 365 chances, agora fala com o meu copo Quando o pé me liga pra mim, outra vez você de novo Não quero relacionamento, namoro é curso pra cor Lembra quando me largou, vivia na morreteira Só treme que nem cachorro de segunda, seu chapeira Agora que eu superei, tá me querendo de novo Tá querendo pegar louco Fala com o meu copo, foi você que me largou Fala com o meu copo, foi ele que me ajudou Te dei 365 chances, agora fala com o meu copo Foi você que me largou, fala com o meu copo Foi ele que me ajudou Te dei 365 chances, agora fala com o meu copo Quando o pé me liga pra mim, outra vez você de novo Não quero relacionamento, namoro é curso pra cor Lembra quando me largou, vivia na morreteira Só treme que nem cachorro de segunda, seu chapeira Agora que eu superei, tá me querendo de novo Tá querendo pegar louco E fala com o meu copo, foi você que me largou Fala com o meu copo, foi ele que me ajudou Te dei 365 chances, agora fala com o meu copo Fala com o meu copo, foi ele que me ajudou Fala com o meu copo, foi ele que me ajudou Te dei 365 chances, agora fala com o meu copo E fala com meu corpo